Boa noite a todos, meu nome é Valéria Ábido e estou inaugurando o canal hoje, justamente no dia em que se inicia o julgamento tão importante para nós, tão esperado inclusive pelos presos da Lava Jato e por aqueles que já condenados em primeira instância estão aguardando seu julgamento em segunda instância. É imperioso falar, isso é mesmo, que a derrubada desse entendimento somente beneficiará, por incrível que pareça, gente, somente vai beneficiar aqueles que possuem condições financeiras para pagar advogados, tá? Que é o caso do Lula, do Palocci, daqueles que cometeram grandes crimes de corrupção, colarinho branco, nessa pátria, tá? Só beneficiará a esses que têm condições financeiras, tá? De pagar advogados de primeira grandeza. E esses advogados têm inúmeros remédios jurídicos previstos na nossa legislação para protelar por tempo indeterminado esses processos, tá? É importante também destacar para vocês que aqueles pequenos bandidinhos, aqueles... Eu não vou dizer coitadinho, porque bandido é bandido, não existe coitadinho. Coitadinho é aquele pai de família que foi assaltado, que teve o celular roubado, a dona de casa que sofreu um estupro, tá? Esses que, vamos dizer assim, compõem 99%, eles não têm condições de pagar advogado. Eles dependem de quem? Da Defensoria Pública. O máximo, o máximo que eles conseguem ir até o Tribunal de Justiça, através de um recurso que nós chamamos de recurso de apelação. Através do recurso de apelação, eles podem ser absolvidos, ou eles podem ter a pena aumentado, a pena diminuída, pode acontecer uma série de coisas. A grande maioria não consegue chegar até o recurso de apelação. O seu processo já transita em julgado com a sentença de primeira instância. Aquela primeira sentençazinha daquele juiz singular, tá? Raros, raros conseguem ir até a segunda instância. Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro mesmo. Continuando, tá? Eu só peço desculpa para vocês, que eu estou um pouco tensa, esse é o meu primeiro vídeo. E foi numa data muito importante, que é a prisão em segunda instância que precisa, a todo custo, ser mantida. Que os nossos ministros, o Supremo Tribunal Federal, entendam que precisa ser mantida. A derrubada desse entendimento, ele tem uma única finalidade. Uma única finalidade. Porque eu falei, aquele pé de galinha, aquele que rouba o celular, aquele, sabe? Aqueles que eu considero pé de galinha, o máximo que chegam é até um recurso de apelação. Então, a finalidade, na realidade, é defender os grandes criminosos de colarinho branco. Os grandes criminosos da corrupção. Aqueles que cometeram crime de lesa pátria. Esses, sim, tem dinheiro. Muito, mas muito dinheiro. Para irem até onde eles querem ir. Seus advogados são pagos. E muito, muito bem pagos. Para entrar com todos os recursos possíveis, imaginários e outros remédios jurídicos. Para protelar o máximo que podem essa ação. Outro fato que merece ser destacado é Que se não fosse a prisão em segunda instância Não teríamos as inúmeras delações premiadas Que nos levaram até o grande chefe desta quadrilha Que é o senhor Inácio Lula da Silva Se não fosse o medo De serem encarcerados Com o acórdão Do processo em segunda instância Não estariam desesperados Para fazerem suas relações premiadas Elas obterem os benefícios A derrubada desse entendimento Tem por finalidade Única e exclusivamente De proteger Os criminosos de colarinho branco Aqueles que incorrem em crimes de corrupção Os crimes de lesa pátria Pois esses são os únicos Que têm condições de arcar Com advogados de primeira grandeza Que podem recorrer 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 Indefinidamente Por anos a fio E se não fosse, gente O medo da prisão em segunda instância Não teríamos esse desfile De delações premiadas Inclusive a do Palocci Se não fosse as relações premiadas Garanto a vocês Que até hoje Não teríamos chegado Até o ilustríssimo senhor Ex-presidente Luiz Inácio da Silva O chefão O capo Desta quadrilha E hoje ele estaria solto Hoje ele poderia ter concorrido Para presidente Nessa última eleição E ele poderia ter ganho Porque dinheiro Para isso eles têm O que poderia acontecer Para o país hoje? Sermos A Venezuela De Maduro Se não fosse Os abnegados Integrantes Da Lava Jato E Da prisão Em segunda instância É que eu digo para vocês Lula não estaria hoje Preso em Curitiba Para mim não é prisão Para militar no hotel Cinco estrelas Até Vamos dizer Até entrevistas O bandido Morda Mas se não fosse A prisão em segunda instância O medo da prisão Em segunda instância A gente Nós não estaríamos Não teríamos Essa enxurrada De delações premiadas E sem essa enxurrada De delações premiadas Que vieram Corroborada Por provas O Lula estaria lindo Sabe Fogoso Sabe Eu sou o homem mais honesto Do mundo Não sei Parece que ele falou Que nem Jesus Cristo É tão honesto Do que ele E não teríamos hoje Gente Na presidência Um homem Digno Que nunca pegou Um tostão Que não fosse seu Um homem conservador Um homem Que luta Pela família Que luta Pelo Brasil Que luta Pelos bons costumes Que é o nosso Grande presidente Messias Jair Messias Bolsonaro Ainda estaríamos Sofrendo As patifarias Da esquerda De destruição Da família Destruição Da moral Destruição Dos bons costumes Então por que Nesse momento Tá Por que nesse momento Querer derrubar A prisão Em segunda instância Tá aqui Pra beneficiar A quadrilha do PT E seus aceclas Que são os únicos Que de tanto Que roubaram Tanto Que roubaram Tanto Que roubaram Eles têm Dinheiro Meu Deus Eles têm Muito dinheiro Ou vocês Ou vocês acham Que tudo Foi recuperado Foi recuperado Um tiquinho Assim Do que eles Levaram Não se sabe Onde está E aumente O grande volume Do dinheiro Que eles roubaram E com certeza O Lula Seria o presidente Desse país Então a única Finalidade De se derrubar A prisão Em segunda Instância É beneficiar O PT E seus aceclas Mais nada Porque aquele Pé de galinha Esses conto muito Vão até a segunda Instância E daí Não saem Tá E outra coisa Que é muito importante Deixar claro A vocês Tá Parece que é uma Coisa que É Parece não É uma coisa Que a população Que não está Nesse meio Não sabe O Superior Tribunal de Justiça E o Supremo Tribunal Federal Eles não podem Mediante lei Analisar As provas Produzidas No processo Aquelas provas Que levaram A condenação Silícitas Foram lícitas E que levaram A condenação Tá Elas não podem Elas não podem Ser revistas Não é matéria De revisão Em Superior Tribunal de Justiça E Supremo Tribunal Federal O Supremo Tribunal Federal Ele é o guardião Da Constituição A única coisa Que ele pode Analisar Em um recurso Extraordinário É se fere Ou não Matéria Constitucional Então vamos Então vamos deixar Bem claro Que aqueles Que tiveram A sua Sentença Condenatória Mantida Por um Pela segunda Instância É porque as provas Ali produzidas Estão válidas Porque se não fossem Válidas O Lula Teria sido Absolvido Não Não foi Tá O que aconteceu Inclusive No julgamento Do Lula Em segunda Instância A sua pena Foi aumentada Olha aí Pra vocês verem Como o Moro Foi bonzinho Olha Vocês falam Tanto do Moro O pessoalzinho Da esquerda Né Esses Vermelhinho Eles falam Tanto do Moro Mas quando Chegou ali A sentença Do Moro Contra o Lula Foi aumentada E aí Ninguém dá um Ninguém dá um Refresquinho Coitado do Do juiz Sérgio Moro Não Tá na hora De nos unirmos Contra a tirania Do Supremo Tribunal Federal A tirania Da esquerda Tá na hora Gente De começarmos Valorizar As grandes coisas Que o Jair Messia Bolsonaro Com tanta Oposição Inclusive Dos seus Já conseguiu Fazer Então Vamos pensar Nisso Que a partir Do momento Que se cair A prisão De segunda instância Acabou-se Toda e qualquer Delação Premiada Porque a pessoa Vai ter certeza Que ela Não vai ser Presa O Palocci Tem dinheiro Pra pagar O que ele Quiser De advogado Pra ir Pra onde Quiser De seu Tem dinheiro Lula Então Pelo amor De Deus Nem se fale E outros Que sempre Se locupletaram Né Do Do roubo Institucionalizado Pelo PT E não vamos Esquecer Também Que Graças a esse Governo Desgraçado Desculpa Desculpa Essa palavra Muito pesada Esse governo Que até pouco Tempo Esteve aí Matou milhares E milhares E milhares De pessoas Em filas De hospital Acabou Com as nossas Universidades Acabou Com a Segurança Pública Acabou Com a Nossa Educação Porque O dinheiro Ia pros Seus Bolsos O dinheiro Não ia Pro Estado O dinheiro Não ia Pra segurança O dinheiro Não era Pra Comprar Viaturas O dinheiro Não é Pra dar Um colete A prova De bala Melhor Para os nossos Soldados Todos Os dias Arriscam Suas Vidas Pelas Nossas Armas Decentes Ou Nos hospitais Contratar Mais médicos Máquinas Pra Realizações De Exames O que Que Fez O PT O que Que Fez O PT E Seus Asseclas Aqueles Que Estão Ali Juntinhos Com Eles Os Esquerdinhas O que Fez Matou Tanta Gente Desempregou Tanta Gente Quanta Gente Morando Nas Ruas Porque Perderam Seus Empregos Até Agora Não Conseguiram Uma Uma Nova Colocação Porque O senhorio Que Recebe Aluguel Ele Vive Também Daquele Aluguel Pra Pagar As Contas Dele Ele Não Pode Ficar Com Uma Pessoa Que Não Lhe Paga Ele É Obrigado Mesmo O coração Dele Doído Despejar Essas Pessoas E Se Essas Pessoas Não Têm Um Parente Que Os Acolhe Vão Morar Na Rua E Esses Pobrezinhos Que Estão Com Câncer Em Estado Avançado Sere Outras De Doenças Que O Estado Que Os Nossos Hospitais Estão Tão Desfalcados De Pessoas Tão Desfalcados De Dinheiro Que Não Tem Não Tem Como Atender Todas Essas Pessoas Fora Injustiça Com Os Nossos Policiais Fora Injustiça Com Os Nossos Policiais Vamos Botar A mão Na Consciência Vamos Voltar Pelo Jair Messias Bolsonaro Vamos Inclusive Eu sei Que isso Não é O momento Que eu Estou Falando De Uma Coisa Estou Mudando De Álhos Para Galhos Mas O Está Me Revoltando O Coração É Ver Que Não Se Tem Ninguém Falando Das Boas Coisas Que O Jair Em poucos Mês De Governo Já Fez Sabe E As Coisas Que Ele Quer Fazer O Próprio PSL O Próprio PSL Está Contra Ele Gente Vamos Lutar Somos De Direita Somos Conservadores Somos A favor Da Moral Dos Bons Costumes Por Isso Elegemos Bolsonaro Queremos Que Ele Continue Seu Governo Queremos Que Depois Da Reeleição Ele Indique O Seu Sucessor E Que Se Sucessor Continue Ad Perpétuo Que A Direita Continue Ad Perpétuo Governando Esse País Porque Todo Sistema Comunista Todo Sistema Socialista Vocês Podem Ver O Que Aconteceu Na Rússia Coreia Do Norte China E Outros Quantos Milhares E Milhares E Milhares E Milhares De Pessoas Eles Mataram Inclusive De Fome E Era O Que Ia Acontecer Aqui Com Nós O Que Está Acontecendo Com A Venezuela Gente Morrendo De Fome Morrendo A Míngua Nas Ruas Pessoas Tomando Remédio Veterinário Então Vamos Gente Vamos Botar A Mão Na Consciência Vamos Dar Todo O Apoio Que Possamos Dar Que Esteja Até O Nosso Limite A Jair Messias Bolsonaro Ele Merece E Eu Aos Meus 62 Anos Esse É O Governo Que Eu Vejo Que É Mais Atacado Atacado Pela Imprensa Pela Oposição Lógica Evidente Tá Mas Pelos Seus Próprios Aliados O Que Que É Isso Gente Pelos Seus Próprios Aliados Vamos Dar Um Basta Nisso Vamos Nos Unir Por Um Brasil Melhor Vamos Nos Unir Por Uma Pauta Conservadora Por Uma Pauta De Direita Vamos Apoiar Sérgio Moro Vamos Apoiar Guedes Vamos Apoiar Os Nossos Ministros E Acima De Tudo Vamos Apoiar O Nosso Presidente Eu Acho Que Por Ser A Primeira Vez Esse Vídeo Já Ficou Muito Longo Peço Desculpas É a Primeira Vez Eu Tô Tão Ansiosa Pra Falar Tanta Coisa Acabei Misturando Muito Então Eu Peço A Vocês Desculpas Nos Próximos Eu Vou Me Aperfeiçoando E Vou Melhorando E Não Vou Ser Tão Chata Como Foi Nesse Primeiro Tá Espero Que Vocês Tenham Gostado E Com Certeza Nos Veremos Muitas E Muitas E Muitas Vezes Mais Que Fiquem Todos Com Deus Brasil Acima De Tudo E Deus Acima De Todos